salve salve Matilha, pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time, primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo OneFootball, lembrando aí que você faz o meu link, esse download então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? primeiro link aí na descrição galera, desce a moral, baixa aí e tamo junto Matilha, vamos pro vídeo tô ciente, antes da batida, tá ligado? tipo, ah, 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 ah cachorro, ah cachorro ah, ah cachorro, ah, ah cachorro, e aí galera, RG Rafa na área, tudo bem com vocês? comigo tá tudo bem, vambora de videozinho, videozinho aí, destaques da semana Pack Open, que a galera curte pra caramba o Pack Open, né manos? sim galera, veio o Cristiano Ronaldo, tem um agueiro, voltou ao Bamingo, que cartinha especial, meu Jesus manos e como eu tô o dia inteiro, desde quando lançou, eu tô só falando o seguinte eu só queria Alba Meyang e Cristiano Ronaldo, só isso que eu tô querendo então vambora, sempre lembrando aí, fortalece no vídeo, deixa o seu joinha, não esquece manda seu comentário aí no final do vídeo, eu vou tá mandando o salve pra galera que sempre deixa os comentários aí no final do vídeo então manda seu salve aí também, deixa aí nos comentários quem vocês tiraram eu tenho certeza, mano, todo mundo tirou Cristiano Ronaldo e Alba Meyang, eu tenho certeza é, então vambora lá galera, observação aí, esse vídeo foi gravado antes da Konami retirar os jogadores do Arsenal lembrando aí, a Konami retirou os empresários, um empresário aí, destaque da semana do Arsenal, né o Play Futures, então não tem mais esse empresário do Arsenal eu vou tá fazendo um vídeo explicativo e vou tá falando sobre uma coisa que provavelmente aconteceu a Konami falou que foi erro, tava dando problema aí de servidor depois falou que foi erro nos stats de alguns jogadores, ou seja, número de jogadores errados mas mano, não tem nada a ver com isso, porque tinha pessoa jogando normal, tranquilo aliás, o servidor da Konami tá com erro já tem umas 3 semanas que tá nojento de jogar online nojento galera, tá nojento de jogar online então, eu vou tá fazendo um vídeo mais tarde sobre isso, fechou? mas, bora lá, continuando aí, fica aí com o videozinho de Pack Open, tamo junto tá aí galera, pro primeiro Pack Open a gente já vai pra desgameira já vamos aqui ó, no empresário especial, que tem Cristiano Ronaldo, Agüero, Covibali tem Antônio Lopes, Brandt, Parejo, Visca, Pereiro, Gervinho, Rubens Dias e Stengs lógico, gostaria muito ali de tirar o Cristiano Ronaldo de carta especial eu já tenho um Cristiano Ronaldo no level máximo mas esse cartinha especial, ele veio PTE com algumas mudanças que eu vou trazer aí no vídeo de análise das cartinhas, vai ter, não se preocupa opa, é, por conta, deve ser aí, né mano, vocês viram que eu lancei muito vídeo da DMC, então, é questão de tempo, galera, mas vai sair essa cartinha do Agüero também, muito boa a do Covibali é boa pra caramba, Goveirão é foda, né mano esse Brent aí também não, Parejo, sai de mim Visca, mano, se fosse pelo menos o Lisca doido, não quero Visca não Pereiro, mano, quem chama Pereiro, velho Gervinho, cara, Gervinho, se fosse no PES 2017, todo mundo queria Rubens Dias é uma cartinha que eu também gostaria de ter, gostaria tô precisando de zagueirão, evolui muito o Rubens Dias, viu galera o Stengs, Stengs, mano, bola prata no destaque dá não, Konami? então, vambora, vambora vamos de musiquinha e pelo amor de Deus, Konami manda direto da Itália, Konami vamos, galera, confia, Matilha eu só queria Cristiano Ronaldo e Alba Meyang, só isso então, vambora lá, galera, vambora lá, Let's Goalie empresários especiais da semana tá rolando o empresário da Champions também, A e B mas a gente quer esse aqui, ó, esse aqui antes, vamos tocar a musiquinha pra dar aquela sorte vem Itália e pra dar sorte, chama, chama, vamos de Jamaica, bora, bora, dá o play, DJ chama, 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 chama Itália chama Itália chama cabeça de gelo chama, Turquia Turquia Jamaica 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 não, mano, visca se fosse pelo menos um visca doido, Konami da Turquia, mano o Lisca, pai meu Deus, velho cara, esse esse pack open é do Capiroto, galera é do Capiroto, mano olha isso, mano olha esse cara, velho visca, mano visca, mano visca mano, o bom é o Lisca o Lisca doido ah, mano, Konami tá tirando, galera Konami tá tirando meu Deus, Konami faz isso com meu coração não, Konami é a chance, Konami ele demorou a vir vamos de novo, mano vamos de novo vamos de outra música vamos de outra música pra dar mais sorte agora bora pula, mijoleta pula chama o CR7, vai pula, mijoleta vamos, galera agora vai bora Cristiano Ronaldo brilha na Itália vem Itália pula, mijoleta na Itália vamos, vamos, Konami vamos, Konami nunca critiquei pula, mijoleta pula, mijoleta pula, mijoleta pula, pula, mijoleta pula, pula, vai fazer careta Rubem Dias Rubem Dias eu falei que eu queria ele não, tô triste tô precisando de zagueiro ele é ótimo zagueiro vou evoluir o danadão Rubem Dias chegou para o time seja bem-vindo Rubão ai meu Deus, mano meu Deus, mano meu Deus, velho cara, eu não vou tirar ninguém, mano ai galera vamos, bora vamos continuar, mano mas tá bom tá bom tá bom Rubem Dias tá bom tá bom bora tá, tá a esperança tá bora aqui jogadores do ar se não ai meu Deus vamos, bora aqui Konami ó vamos jogadores do ar se não, galera peraí peraí vamos mostrar aqui quem são as crianças tá lá cara caras eu quero alba, mano eu quero muito esse alba bugado velho ele em level 30 já é melhor do que o meu alba no level máximo alba miang só vem, garoto não faz eu desistir de você não alba miang pra quem tá ligado ai tem uma história com alba miang nesse canal, mano ó o zio o akazete mustaf mano não quero leno aqui é mais ou menos o leno mais ou menos mais ou menos o leno tá bom o leno é bacana beberovski aqui eu gostaria também o torreiro aí tá bacana a cartinha dele essa cartinha do guinduz aqui tá monstruosa mas mano vamos Conan me ajuda o pai Conan ajuda o pai vai vamos pro sofrimento galera vamos ver se essa novela acaba hoje essa novela precisa de acabar meu amigo bobe miang mito mito miang essa novela precisa de acabar mano e é hoje é hoje galera vou pôr uma música especial mano inédito no canal uma música que tá bombando aí essa música galera ela é inédita tá bombando em 2019 mano essa música aqui é pra tirar qualquer jogador que você quiser então confia nessa música galera tô comendo ticolé vamos vamos na batida vai vai tô comendo ticolé tá comendo ticolé ticolé é muito bom ticolé é muito bom tô comendo ticolé tá comendo ticolé é de melancia é de melancia e tá aqui Eduardo dá pra ele Eduardo dá pra ele Eduardo vamos o pai miang que bem querido tá aqui Eduardo Eduardo tô comendo ticolé ticolé é muito bom porra chama caralho vamo ai 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 ai�i ai 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 E se ligar na minha rima que eu mando sem caô Com a Deus vai dançar no passinho do cocô Vem, 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 vem No passinho do cocô Vem, 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 vem No passinho do cocô Tô comendo chicolé Tô comendo chicolé Chicolé é muito bom Chicolé é muito bom Tô aqui Eduardo Tô aqui Eduardo Tô aqui Eduardo O Bameyang é muito bom Ele chegou Pra Matilha Vamos Bameyang, vamos Vamos Bameyang, vamos Vamos Lecote, vem o filho da mãe Ai meu coração, manos Ai meu coração Konami Vamos de mais um, vamos aproveitar o bom momento Ai Lecote, vem qualquer um agora Vem qualquer um Pode vir o Genduzi ali Que é muito bom o Genduzi Olha o Beleirinho que eu sou fã Vamos Konami Eu te amo Konami Vamos de musiquinha Próxima musiquinha galera Pera aí Bora aí O nosso amigo Cabeça de Guidon Tamo junto Cabeção Vambora Cabeça de Guidon Vamos Chama, chama na moedinha Cabeça de Guidon Chama Que bom Que bom Que bom Que bom O Genduzi agora é Cabeça de Guidon Que bom Que bom Que bom O Genduzi agora é Cabeça de Guidon Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Fiz errado Fiz errado Pensando bem É melhor a gente já vir aqui no Papai Cris É a última chance que eu tenho galera Eu já tirei o Visca Que não é o Lisca Doido E tirei o Rubem Dias E mano Manos, manos, manos O que que eu tô pensando aqui Cara Quem que a gente tirou no Picolé Hã? Que não de Picolé Quem que a gente tirou na Alba Meang Ao som de Ticolé Então meu amigo Vamos tocar Ticolé de novo E vamos chamar o Papai Cris Que vem Que vem galera Vem Confia Dá o play DJ Oi Oi Ai Ai Tô comendo Ticolé Tá comendo Ticolé 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 é muito bom Ticolé é muito bom Tô comendo Ticolé Manda o Papai Cris É de melancia É da Itália Cuida aqui Eduardo Tama aqui Eduardo Chama na Itália Chama na Itália Porra Pera aí Eduardo Vamos Vamos porra Vamos porra Vamos Papai Cris Foi Oi 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 Vamos Caralho É nóis porra Confia molecote Chegou Eu só queria CR7 Alba Meang Manda o passinho Manda o passinho O passinho do cocô Vamos Vamos Vamo no passinho Vamo no passinho Vem 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 Passinho do cocô Vem 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 O passinho do cocô Vamo Papai Cris Caralho Olha isso mano Vem 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 Cicola é muito bom Cicola é muito bom Toma aqui Eduardo Vem Vem CR7 Porra Caralho Vamo Última chance Velho Puta que Vamo caramba Porra Ah mano Vamo Porra Confia Vem qualquer um agora Não vou nem gastar o poder do Ticolé não Vem 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 Beleirinho Vem Guinduzul Vem qualquer coisa Vamo caramba Confia galera Chama Matilha Quem veio mano Nem tô nem aí Veleno Goleirão Goleirão do arce não Bom goleiro Eu vou testar ele É ótimo goleiro Pra te falar a verdade galera Caraca mano Ele veio Cachoro Ele veio Molecote Ticolé Muito bom Mano Virou hino agora papai Virou hino Caralho moleque Ó os números doendo aí Ó galera Pra você que tirou ele Viu Ele é bom Vamos Matilha Valeu galera Conseguimos Acabou Acabou a novela Acabou tudo Só vamos caramba É nosso Cacete Chega mano Chega Vamos Vou Vou Pau Bamiang CR7 Aqui com a cartinha Com a cartinha deles Que eu tenho Fechou Matilha Vamos ver como é que eles vão Evoluir Nem vou abrir mais nada Não Quero mais nada Não Chega Bora galera Vamos aqui Vamos aqui em lista de membros Olha aqui Olha aqui Eduardo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Ticolé Ticolé É muito bom Deixa eu desbloquear esse meninão aqui Cadê o outro meninão aqui Ó lá Ó Level máximo mano Ó lá Vamos desbloquear vocês Menu Desbloquear Nossa papai Salvamos Cacete Vem aqui Transforma em preparador Mano Eles Eles Level 30 mano Já destrói A cartinha antiga mano Olha isso Galera Essa cartinha do PTE Do Cristiano Ronaldo Ela melhorou muito Os atributos Que ele precisa Mano Deixa eu ver se eu não tô fazendo merda Deixa eu ver se eu não tô fazendo merda Que eu sou profissional Em fazer porcaria aqui Galera Lembra aí Quando eu transformei O Maradona em preparador Vamos galera Tome Tome Preparador Cristiano Ronaldo e Alba Que loucura mano Ó o Aubameyang e Cristiano Ronaldo Pelo amor deus Rafa Não faz porcaria não Vamos treinar Vamos ver como é que os bichão vai ficar Vamos treinamento Bora aqui Não pode fazer porcaria mano Cadê Cadê o Cristiano Ronaldo mano Nossa mano Meu coração gelou E vai PTE agora velho Nossa mano Meu coração Meu coração gelou agora Bora Bora Papai Cris Cadê o Papai Cris Tá aqui Papai Cris Apertou Dá ali Quanto 20 mil 20 mil Ok 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 Vai level Level 32 Ok No problems bro No problems No problems Tá bom Tá bom Tá bom 98 de cabeçada mano Se liga Tá Agora o Alba tem que dar uma bugada hein Porque o Alba é CA CA né velho Tá aqui o Alba Preparador Alba Vamos Alba Vamos Alba Dá uma bugadinha pelo menos vai Sim 11 mil mano Nem bugou cara Tá bom Tá bom Já tá melhor que o Alba antigo velho Já tá melhor que o Alba antigo mano Vou transformar uns inúteis aqui em preparador e foda-se velho Vamos transformar a galera aqui em preparador mano Deixa eu ver aqui Ah Firminópolis não Volvam de Tchau Mertenzinho não né mano Cara vou transformar o Cavani em preparador Foda-se Foda-se Não Aqui ó O Vampyrce Não curti muito o Vampyrce Ele é velho Ele é velho é foda Tchau Tchau pra vocês Transformar em preparador Ok Volvam de Cavani e Vampyrce Pô galera Eu sei que dá dó Você fala Caraca mano Os caras que você tá transformando em preparador Eu sei mano É cara que eu não uso velho Deixa eu ver O Alba tem 31 de 40 Papai Cris Papai Cris tem 32 de 38 Cara vamos colocar no Papai Cris velho O Alba né O Alba já tá absurdo mano O Alba já tá absurdo Esse Papai Cris tá monstro Vamos Papai Cris primeiro Tem que ser Alba Tem que ser O Alba Meang me sacaneou muito A galera já tá vingada aí A galera tá vingada O que o Alba Meang já fez aí mano Vambora Dá uma bugadinha aí Konami Vamos ver 10 mil velho 10 mil Konami Não aumentou nem o level Tá bom Tá bom Tá bom Vamos buscar na raça Vamos buscar na raça Depois eu vou transformar Em outros jogadores Em preparador E é isso galera É isso Ai molecote Salvamos Salvamos Manos Que cara Que pack open do caramba velho Que pack open do caramba Finalmente mano Parece que saiu uma zica Gigante Tá ligado Aqui Olha mano Olha só velho Cara Eu sofri um boost aqui De CA Acho que é só quando evolui Ele pro level máximo Mas mano Que monstros velho Que monstros Belezinha Papai Cris ainda tá Se viga hein galera Hoje vai ter live Eita Estourou aqui mano Estourou o bagulho aqui Eu acho que eu tenho Eu tenho A habilidade de iniciamento Dá pra colocar Dá Então vou colocar aqui No No clope No clope No Uau Pra conseguir Aí moleque O time tá monstro hein Ah Rubem Dias tá vindo aí viu Prepara o popote de vocês aí Vocês não estão garantidos não Essas águas minhas Tá mais furadas Do que peneira Vambora moleque Os homens chegaram Os homens chegaram mano Hoje tem mais vizinha Da estreia aí Então é isso galera Deixa aí seu comentário Fala quem você tirou Tamo junto Finalizando o vídeo por aqui Peguei o pei Monstro 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 É nóis Tamo junto Matilha RVG Rafa Valeu Falou É nóis Deixa o joinha Comenta aí Pra aparecer nos próximos vídeos Daquele salve maroto E tamo junto Vamo Tô comendo Ticolé Vamo caralho Prociente Antes da batida Obrigado?